Juíza Ludmila Grillo, que foi perseguida por ministros do STF no Brasil, está agora exilada nos Estados Unidos e resolveu fazer uma denúncia gravíssima sobre os atos de Alexandre de Moraes e também de Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara. E ela vai apresentar provas contundentes e constitucionais que podem levar à prisão do ministro Alexandre de Moraes e também de Pacheco por omissão nos atos dos ministros do STF em Brasília, que resultaram não somente a um prejuízo para o povo brasileiro, mas a morte de um inocente que estava preso ali na Papuda. Você vai conferir tudo isso agora, é uma bomba que acaba de explodir aqui, nós temos que trazer aqui para você. Já dá um like nesse vídeo e eu quero te pedir que assista esse vídeo até o final, porque tem provas aqui, pessoal, que são realmente importantes e gravíssimas e o Brasil precisa saber disso o quanto antes. Dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, confira agora, se inscreva nesse canal para ficar por dentro das próximas notícias e matérias, vamos agora a essa fala gravíssima e urgente da juíza Ludmilla Grillo, que está exilada nos Estados Unidos e de lá, de forma corajosa, ela resolveu colocar a boca no trombone e vai falar tudo o que o povo brasileiro ainda não sabia. Confira. Ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual, porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes, e só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment, Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor, que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor e permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito, mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica. A juíza Ludmila Lins Grilo revelou em uma rede social que deixou o Brasil em 2022 e foi morar nos Estados Unidos, depois de vivenciar episódios de perseguição política. Por isso, ela se considera exilada, abre aspas, sou oficialmente uma juíza brasileira em asilo político nos Estados Unidos, fecha aspas. Ludmila afirmou ainda que chegou a exercer seu trabalho por videoconferência em solo americano até cumprir toda a agenda da vara criminal onde trabalhava. Ela foi afastada do cargo e manteve em segredo que tinha deixado o país para se preservar. Ela diz ainda que documentou todos os atos persecutórios que sofreu por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ludmila apresentou uma denúncia para as autoridades americanas. E aí, Pioto, a magistrada, a juíza, agora não mais, foi afastada do cargo, está nos Estados Unidos aí desde 2022, se considera exilada, asilo político nos Estados Unidos em razão de perseguição que tem sofrido. O Supremo Tribunal Federal impeça o descumprimento de leis aprovadas pelo Congresso. Não permita que outro poder interfira nas atribuições do Legislativo. exige o cumprimento das leis, ou faça uma lei que obrigue a isso, se estiver faltando. A Constituição determina o que faz, que poder faz o quê. Isso devia ser a preocupação do presidente da Câmara, e não outras coisas secundárias. Ele, como, por exemplo, trocar censura por regulação. Ele está permitindo que exista a figura do exilado político, que configura a existência de uma ditadura. No caso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. É injusto falar Judiciário, porque a primeira instância não tem nada a ver com isso. Os juízes continuam agindo corretamente. O problema está numa corte formada por advogados, que nunca foram juízes de nada. O advogado se habitua a ter um lado, e o presidente da Câmara tem o seu. No caso, oscila conforme os próprios interesses. Nunca coincidem com os interesses do país. Nunca. Então, esse problema real é que precisa ser resolvido. Como é que faz? Vai continuar havendo preso político? Que a Constituição não prevê essa figura. Não admite a existência dela. Vai continuar existindo exilado, preso, perseguido? O caso dessa juíza é que nos preocupa. E não a necessidade de adequar a internet a isso. Isso aí é censura. Isso aí é censura. Vá defender a democracia na trincheira certa. Pois é, Ana. O Augusto falou em ditadura. Estava dando uma olhadinha aqui, que a Ludmilla Linsgrilo publicou numa rede social chamada Locals. Até porque ela foi banida pelo STF da rede social X, o antigo Twitter. Ela escreveu o seguinte. Aspas. Esse foi meu segundo Réveillon nos Estados Unidos da América, a terra da liberdade onde escolhi viver. E que carinhosamente me acolheu e me protegeu da ditadura que miseravelmente se instalou no meu país. Os dois da juíza Ludmilla foram críticas com embasamento técnico, como o Piotr disse. E não custa lembrarmos que as críticas que ela deixou ainda quando morava no Brasil, e por isso a perseguição começou a ser imposta ao perfil dela, foram críticas que inclusive ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e fizeram. Outras pessoas, outros juristas fizeram. O doutor Ives Gandra Martins também fez críticas a esses inquéritos sem fim, inquéritos que são abertos de ofício, apenas com uma canetada de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve muitas críticas em relação a esses inquéritos, a quebra do devido processo legal no Brasil, do Estado de Direito, mas no caso da juíza Ludmilla, é claro que houve uma perseguição política. Houve uma perseguição política. Claro que também desde a pandemia nós fomos bem estabelecidos no Brasil. Médicos não podem questionar tratamento, não podem questionar a conduta com seus pacientes, a vacina, nada. Todo mundo tem que seguir como gado, já que o STF falou tanto em lote, que prendeu em lote 1, lote 2 tem 100, lote 2, 3 tem 200. Nós temos todos que seguir como gado, que o consórcio barra, novo executivo barra STF, e que eles determinam o que pode ser questionado, que pode ser debatido. Então, ficou proibido debater urnas, ficou proibido debater todo o sistema eleitoral, ficou proibido, inclusive, dizer que Lula era amigo de ditadores. Mas aí, Paula, como o Augusto disse, nós estamos diante de um Brasil com presos políticos e com exilados. Alan dos Santos, agora a juíza Ludmila, Paulo Figueiredo, nosso Rodrigo Constantino, também sem passaporte, sem conta bancária. Que tipo de Brasil é esse? E aí eu deixo o questionamento para aqueles que se auto-intitulam conservadores e liberais, que nos últimos dois anos, três anos, colocaram uma máscara de nojinho ao tal bolsonarismo, a prisões ilegais, fecharam os olhos para as prisões ilegais, para esses presos políticos, para esses exilados, pessoas exiladas aqui nos Estados Unidos, sem terem cometido um crime. Onde estão esses conservadores que vendem cursos sobre a Constituição americana, a Constituição brasileira, o devido processo legal, os liberais que falam tanto em liberdade de expressão? Eles sumiram, Paula. Eles sumiram. Hoje pregam que política não importa. Como política não importa, Augusto falou muito bem, nós temos um Brasil com presos políticos e exilados em 2023. Isso é normal? Não, não é normal, Paula. Não é normal. Isso não é normal e nós não podemos ficar calados, porque ditaduras não são implementadas da noite para o dia. Elas vêm aos poucos comendo todas as liberdades que nós temos como cidadãos, já que a nossa Constituição está sendo rasgada e todos os dias uma página dela ela é rasgada à luz do dia e o que acontece? Silêncio? Nós não podemos aceitar esse silêncio. Essa espiral de silêncio nós não podemos aceitar com presos políticos e exilados em 2023 no Brasil. Eu confesso, não a conheço pessoalmente, mas vi as publicações dela no Twitter, ou agora na Rede X, e ela fazia críticas, por exemplo, ao inquérito das fake news. Ela questionava, do ponto de vista técnico, como é que um inquérito pode ser sem fim. De novo, vamos lá. É importante a gente sempre lembrar certas coisas. Inquérito sem fim não pode estar na mesma frase. Não cabe. Nem na semântica, muito menos no direito. E nesse caso, especificamente, o afastamento de uma juíza tão jovem assim, por uma apuração do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que não pode, por exemplo, fiscalizar ministros do Supremo. Eles próprios decidiram lá atrás que o CNJ não teria, digamos, competência para apurar decisões de ministros do Supremo. Que convenhamos, se fosse uma análise meramente técnica e o CNJ tivesse tal poder, teríamos muita apreensão dentro do Supremo Tribunal Federal. a começar da manutenção de inquéritos sem fim. A começar, por exemplo, desta lógica completamente absurda que foi implementada de cônjuges até de juízes do Supremo poderem estar nas mesmas ações que eles vão julgar. Bom, tem uma série de decisões que a gente viu do Supremo. A doutora Ludmilla questionava essas questões todas, questionava todos esses pontos. Por que fazia uma simples análise? Olha como que a coisa, ela não é tão complicada. Ela é absurda, mas ela não é complicada. Normalmente as pessoas dizem assim, o Brasil é um país complicado. Não, não, não é complicado. Para com essa expressão porque complicação vem de impossibilidade de resolução. Não, não é complicação. A gente vê absurdos. O absurdo era simplesmente o seguinte, ela pegava o Brasil de 2018, o entendimento da legislação de 2018, olha que eu não estou falando do século passado, estou falando de 2018. e aplicava no que o Supremo estava entendendo agora. Como é que alguém pode mudar tanto? Como é que algo que precisa ser pacificador, precisa ser exatamente uma estrutura, o alicerce do entendimento, é o que se chama de arcabouço jurídico, isso não muda da noite para o dia. mesmo o Brasil que teve uma série de constituições, elas tinham um espaçamento grande, com uma ou outra exceção, elas tinham um espaçamento grande entre uma e outra. Esta que nós temos hoje vem de 1988, 5 de outubro de 1988. Quando se vê uma mudança no entendimento e para usar de novo a expressão casuística, ou por casuísmo, é que chama atenção. E o que deve fazer, por exemplo, uma juíza que entende da legislação, questionar esses pontos. Assim como, por exemplo, um engenheiro questiona entendimentos diferentes do CREA, se por acaso houver. Ou, por exemplo, um médico questiona posições diferentes, como vimos médicos durante a pandemia, mudar o entendimento, falar assim, como é absurdo, por que está mudando o entendimento agora do que é vacina e o que não é vacina, de como o tratamento tem que se dar, por que um determinado remédio foi extremamente útil durante, acho que, chikungunya, naquela crise que nós tivemos, ou outras, crise aviária, alguma coisa assim, da gripe aviária, se não me engano, que vai dar ataque cardíaco em todo mundo, para citar o caso da ivermectina, especialmente, né? Quer dizer, então, quer dizer, o que o médico faz? Ele questiona a mudança. O que faz, por exemplo, uma juíza como o caso dela? Conhecedora do direito e de todo o procedimento que o direito adota para fazer o país avançar no entendimento da lei, questionou. Esse questionamento levou a ela uma, como ela chama, de perseguição ou um entendimento do CNJ, como o CNJ prefere, que simplesmente acabou com a carreira dela de forma muito breve, porque ela é extremamente jovem e estava questionando no país de democracia, qual é o problema de questionar? E outra, ela dava o argumento técnico, deveria-se argumentar por que ela não pode questionar. Houve mudança do entendimento? Houve, a gente diz isso todo dia. Ela cumpriu com a função que eu chamo de dever social que cada um tem nas suas profissões. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto